Delta do Rio Parnaíba, litoral do Piauí. Surpresas e descobertas no único delta e mar aberto das Américas. Delta do Rio Parnaíba, Piauí. Esportes da natureza. Mais de 80 ilhas. Ecoturismo e esportes radicais. Labirintos de Igarapés. Delta do Rio Parnaíba, natureza preservada. Biodiversidade. Emoções inesquecíveis. Delta do Rio Parnaíba, tesouro natural do Piauí. Litoral do Rio Parnaíba. Litoral do Rio Parnaíba. Tchau, tchau. Litoral do Rio Parnaíba.